A Escola Municipal Edelvira Roldo de Col chegou a ser aberta no início do ano. Tem 137 estudantes matriculados, mas por conta da pandemia, a inauguração foi adiada e só aconteceu agora. Na estrutura, maquinário e equipamentos, foram investidos pouco mais de 1 milhão 280 mil reais, recursos do governo federal e contrapartida do município. A escola conta com 857 metros quadrados. São seis salas de aula, além de biblioteca, laboratório de informática, cozinha e sala de professores. Neste espaço, podem ser atendidos até 240 estudantes. Uma escola que vai atender aqui não só o bairro São Francisco, mas enfim, toda esta região aqui. E um espaço amplo, moderno, certamente vai ter uma bela condição de trabalho para os professores e também é uma condição de ensino boa para os nossos alunos. Daqui desta região, iam cinco ônibus, levando alunos entre os do município e os do estado para o centro. As crianças dos anos iniciais estudavam na Escola Pequeno Príncipe, no Frarão e no Vila Isabel. E essas escolas estavam muito cheias. Ou seja, era uma necessidade esta escola. A inauguração foi restrita a professores, secretários municipais e familiares da professora Edelvira. Um dos filhos falou sobre a emoção de ter o nome da mãe eternizado na escola. É um momento que coroa toda a vida profissional da nossa mãe, como professora, tantos anos se dedicando. Numa época em que o ensino era muito mais uma arte, onde os professores não tinham todo o acesso a uma tecnologia que tem hoje de ensino, de didática. E que ela está sendo homenageada nesse momento com essa escola, uma escola bonita. E que com certeza vai levar o nome dela pela história do município de Pato Branco. E que ela está sendo homenageada nesse momento com essa escola.